Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar centroavante que está chegando para reforçar o Botafogo Estamos falando de Fernandão, 34 anos de idade, que jogou a temporada 2020 por Bahia e Goiás E chega para ser mais um atleta alvinegro no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador na última temporada, mapa de movimentação histórico Na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do fogão Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no Whatsapp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Tudo via Pix, sem enrolação, e o melhor de tudo galera, com o link que está aqui Na descrição desse vídeo, com o nosso cupom que está na tela E também está na descrição, você dobra instantaneamente o seu primeiro depósito Em até R$200, basta se cadastrar, colocar o nosso cupom Fazer o primeiro depósito e solicitar o bônus lá no chat da BetNacional É tudo na hora, vale muito a pena se eu fosse você Não perdi a essa, beleza? Agora sim, dei os recadinhos, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Fernandão Na temporada 2020, última temporada em que ele esteve dentro de campo Lembrando que o jogador tem 34 anos de idade, 1,92m Iniciou a temporada pelo Bahia e fechou 2020 com a camisa do Goiás Vamos lá 39 jogos para o centroavante, 27 deles como titular 13 gols marcados, nenhuma assistência 16 passes para a finalização, 66 arremates com 41% de acerto no gol adversário Ganhou 58% das disputas de bola por cima, foi muito bem Nesse fundamento que é muito importante para o centroavante 1,92m fez valer a boa altura Desperdiçou a posse de bola 305 vezes, uma média de 11 A cada 90 minutos é um número elevado, mas Está dentro de uma média razoável para jogadores ofensivos, não se assustem Sofreu 46 faltas, tomou 6 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Fernandão Na temporada 2020 Bem galera, vendo? Esse quadrinho a gente percebe que o Fernandão teve uma temporada razoável No ano de 2020 Ele não inicia bem O ano pelo Bahia não faz um bom estadual, um bom início De campeonato brasileiro, mas depois se transfere para o Goiás E lá, mesmo com todos os problemas que o Esmeraldino teve Especialmente no primeiro turno Mesmo fazendo uma dupla de ataque com o He-Man Que já está no Botafogo, que na teoria não é um tipo de jogo que case Muito com o dele, conseguiu ir bem no Goiás Especialmente no segundo turno do campeonato O brasileiro não foi suficiente para salvar o Verdão do rebaixamento Mas conseguiu terminar o ano em alta, tanto ele quanto o Rafael Moura Beleza? A nível de posicionamento dentro de campo Centro-avante, normalmente a gente já sabe como é que ele vai se movimentar O que podemos esperar dele dentro de campo Mas chama na tela para a gente ver o mapa de movimentação O mapa de calor do atleta Na temporada 2020 a gente consegue constatar que é um centro-avante Como nós estávamos esperando É um cara mais paradão Dentro da área, até consegue circular um pouquinho Conseguiu jogar com o He-Man, por exemplo Durante praticamente todo o segundo turno do ano passado Mas não vamos inventar moda A tendência é ser um cara mais de referência no ataque 34 anos de idade Vai ficando cada vez mais envelhecido Já está quase um ano sem entrar dentro de campo Então a tendência é ser um Fernandão mais paradão mesmo No comando do ataque Também não tem problema nenhum Acho que hoje o Botafogo até precisa De um atleta com essas características Beleza? Lá no nosso Telegram No nosso Twitter 0800 Tem link na descrição Vocês vão poder ver um compilado em vídeo Pessoal lembra que a gente viu Que ele finalizou 66 vezes Na última temporada Assisti todas elas Separei todas as finalizações que foram Uma boa chance de gol Para vocês poderem ver Quantas dessas boas chances ele conseguiu Aproveitar Fez 13 gols Poderia ter feito 20, 25, 26 Ou 13 gols Foi certinho Todas as boas chances que ele teve Ele botou para dentro Twitter Telegram 0800 Vocês podem dar um pause aqui no vídeo E ir lá conferir E depois voltam aqui Para terminar a análise No YouTube eu não posso colocar Até aquela chatice Dos direitos autorais Beleza? Show de bola Felipe Vimos tudo em relação A temporada 2020 Mas e no passado recente Ele também estava conseguindo Fazer um bom número de gols Como fez em 2020 Resposta na tela Para a gente conferir Com um pequeno histórico Na carreira De Fernandão As suas últimas 4 temporadas Como profissional Vamos lá Temporada 17-18 Jogando ainda no futebol europeu Pelo Fenerbahçe Equipe onde ele passou muito tempo Lá no futebol da Turquia 24 partidas 14 delas Como titular 13 gols marcados Uma média boa de minutos Tá pessoal? Um gol A cada 98 minutos Ele não conseguiu entrar Muitas vezes em campo Com a camisa do Fenerbahçe Mas quando jogou Jogou bem Teve uma média excelente Se chega aqui no Brasil E faz essa média De 98 minutos Ele fica todas as temporadas Como artilheiro máximo Do nosso futebol Temporada seguinte Ele vai lá para o mundo árabe Para o Alweda Temporada 18-19 Faz 14 partidas 9 delas Como titular E apenas 2 golzinhos Não foi bem no mundo árabe Um gol A cada 417 minutos Ainda durante a temporada 18-19 Mas já na virada Do outro ano Ele se transfere Para o Bahia Volta para o futebol brasileiro 48 partidas 17 Como titular 13 gols marcados E mais uma vez Uma boa média por minutos Um gol A cada 127 minutos É melhor que aquela média mágica De um gol A cada 180 minutos Assim como aconteceu no Fenerbahçe O problema dele no Bahia Foi não ter conseguido Ter muita sequência de jogo Especialmente Como titular Bem menos da metade Das vezes que ele entrou em campo Ele entrou iniciando A partida Aí vem a temporada passada 2020 Começa pelo Bahia Se transfere Para o Goiás Já vimos os números Mais uma vez 13 gols Gosta de marcar 13 gols Por temporada E uma média boa Por minuto A gente vê mais uma vez Um pouco pior que em 2019 Mas ainda assim Melhor que aquele número Que a gente diz Que é o número ideal Para um centroavante Aqui no Brasil Que é fazer um gol A cada 180 minutos Ele ficou com um gol A cada 176 minutos Foi bem Mais uma vez Na temporada 2020 Show de bola Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo Que eu acho Da chegada de Fernandão A contratação de Fernandão Para reforçar o Botafogo Bem, vamos analisar Essa contratação Tem o problema do DOP A gente esqueceu de falar Ao longo do vídeo Estou falando agora A princípio Ele não pode jogar Está chegando agora Pelo Botafogo Mas só deve ter Condição de jogo Lá para novembro Ou seja A contratação de Fernandão É uma contratação Pensando na temporada 2022 Para 2021 Não vai ter muito mais tempo Para ele apresentar Um bom futebol Quando voltar Vai estar praticamente Um ano parado Vai ter que readir Aquele ritmo Tudo isso em reta final De série B Então vamos considerar O Fernandão Como uma contratação Para 2022 Tenho um pouco De dúvidas Eu acho que o Fernandão É um bom centroavante Eu acho que é um cara Que por mais que tenha Uma idade avançada Ainda pode render Pelo menos uma temporada Em bom nível Para o contexto da série B Eu acharia um ótimo nome Falei muitas vezes Inclusive lá no início do ano Que poderia ser um centroavante Até mesmo o Botafogo Nesse contexto de série B O negócio que para uma série A Eu estou projetando o Botafogo Já com ambições De série A Em 2022 Não seria o nome Que eu buscaria Ele vai estar muito tempo parado Praticamente um ano e meio Mais velho Em relação a sua última temporada Dentro de campo O que não significa Que ele não possa Por exemplo Agregar valor no elenco Do Botafogo Numa eventual Série A Acho que ele pode compor elenco Mas não seria o meu nome Para ser o titular do Botafogo Em uma série A Em 2022 Se porventura o Botafogo Não subir Vou até bater na madeira Que tem aqui do lado Se ele não subir Para a série A Do ano que vem Aí sim Uma série B Eu acho que o Fernandão É um ótimo nome Para uma série A Eu acho que é um cara Que pode compor Um elenco Não contrataria ele Para ser titular Do Botafogo Se porventura Deu alguma Ziquezira Nesse negócio do Dope Ele puder jogar já agora Nessa série B Readquirir a forma física Também acho uma boa Para essa série B Também acho que é um bom nome Você já tem o He-Man Que é um cara Que está em situação física Técnica Bem parecida com a dele Também chegou Ao Botafogo Vindo de um tempo ausente Não está conseguindo Render como estava rendendo Em 2020 Sempre fica aquela dúvida Mas para uma série B Acho que o Fernandão serve Pensando na temporada que vem No máximo Um centroavante Para compor elenco Num contexto seria Ainda acho que o Botafogo Realmente subiu O que deve acontecer Tem que trazer Mais um centroavante de confiança Não dá para ficar Por exemplo com o He-Man E o Fernandão Esses foram os dois centroavantes Que rebaixaram o Goiás Em 2020 Por mais que ele tenha Tido até uma boa participação No segundo Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Alvinegro Se gostou Dessa contratação Se você lembra Do futebol do Fernandão Torcedores do Goiás Do Bahia Quiserem dar um feedback Sobre o atleta Caixa de comentários aberta Para vocês poderem falar Beleza? Se estiver conhecendo o outro canal Já conhece? Se inscreveu? Deixou o like? Diz aí também Que eu dou o meu likezão Vou interagindo Com vocês Show de bola Fechei a tampa Do nosso scout Agora é aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Conhece as nossas redes sociais Planos de membros Da FBTV E dobra o seu primeiro depósito Na BetNacional Tem link e cupom Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito Que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais um scout por aí Valeu! Crack de bola Ex-jogador da seleção E como técnico Mais conquistas O rei do acesso O maior vencedor De títulos estaduais do Brasil No destino Mais vitorioso Do futebol brasileiro E agora? Um homem Muito sorridente Sorria feito giva Na BetNacional Apostou Ganhou Sacou Aqui É só vantagem Campinho interativo Com estatísticas Votação sem comparação Depósitos e saques rápidos Através de PIX E você pode encerrar a aposta Quando quiser BetNacional Aqui da Jogo